Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amarás o teu Deus De todo pensamento e de toda tua alma Amarás o teu Senhor De todo pensamento e todo coração Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amar, 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 amar Amarás o teu próximo Amarás o teu próximo como a ti mesmo Amarás o teu irmão Destes dois mandamentos depende a lei Amar, 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 amar Amar, 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 amar E amar, 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 amar Amar, 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 amar E a letra dessa canção foi retirada da leitura de Mateus capítulo 22 E ela começa assim E então os fariseus se encontraram com Jesus E ouvindo que ele se encontraram com Jesus E ouvindo que ele emudeceu o sábio de Deus Perguntaram ao grande mestre Qual é o maior mandamento da lei E com esse mandamento? Amar, 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 amar Amar, 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 amar